Passa lá em casa o rio Não tem coisa melhor pra você fazer Se quer curtir a noite A melhor forma você vai aprender E é comigo que você vai na madrugada Vai rebolando e é assim que a TV para E a mensagem na tela surgir Será que tem alguém ainda assistindo? E ela morou no cinema 6D A Netflix não passa série nem passa filme E ela morou no cinema 6D Maratona aqui em casa só de prazer E ela morou no cinema 6D A Netflix não passa série nem passa filme E ela morou no cinema 6D Maratona aqui em casa só de prazer Passa lá em casa o rio Não tem coisa melhor pra você fazer Se quer curtir a noite A melhor forma você vai aprender E é comigo que você vai na madrugada Vai rebolando e é assim que a TV para E a mensagem na tela surgir Será que tem alguém ainda assistindo? E ela morou no cinema 6D Maratona aqui em casa só de prazer E ela morou no cinema 6D A Netflix não passa série nem passa filme E ela morou no cinema 6D Maratona aqui em casa só de prazer Ah, 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 ah Legenda Adriana Zanotto